Anteriormente, no Agora é Tarde... Mr. Presidente, Mr. Obama, only enter I and you. My assistant palcos, Juliana, do you on the face? We're gonna keep it that way. Very fire, man, very fire. Muito fogoso, muito fogoso, Mr. President, Mr. President. Peraí, peraí, ô! O que você tá pensando? Calma aí, cara! Ajuda aqui! Ajuda aqui, ô! Eu tenho 26 anos de carreira, seu bunda mole! O caso aqui tá feio, viu? Meu, é insuportável. Toda turnê é aquela mesma coisa. Aquele cheiro no quarto horrível, pinga com cebola, churrasco, meia. Não dá mais pra aguentar, né? É, mano. Ah, vai se fuder. Você reclama que você nunca teve que dividir o quarto com o bacalhau, mas vai se fuder, mano. Não, não, não. Que cheiro! Mas eles pararem! Fica boa, hein? Fica boa. Cleiton, chegamos aqui pra ver sua casa. Tá preparado, Cleiton? Tô. Chegou a hora. Eu vou tirar tua venda e tu vai ver a casa nova, certo? Certo. Cleiton! É sua, Cleiton! É sua! Pode comemorar, Cleiton! É sua! Mais um brasileiro com casa nova, Cleiton! É sua, Cleiton! Pode cortar a faixa. A casa é sua. Fica feliz, Cleiton! Fica alegre, Cleiton! Pra mim é sempre um prazer poder ajudar. Échal, Barroso! Que sim pra ela ir mal mais naonyma? Vem cá! cinco. Certo! E tá aqui, gente Raim hinter' Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhor Marcelo, sabia que quando você saiu de férias, você esqueceu a torneira do camarim aberta? Como assim? Alguém gravou a sua gracinha, olha aqui. Não... Foi se querer querendo. Graças a Deus que baleia sabe nadar, graças a Deus. Inclusive, se já não tivesse rolado o Oscar, acho que o Brasil tinha um forte candidato aí pra melhor ator, não é? Que atuação, hein? Aproveitando que eu tô falando com vocês, o pessoal do Traje, como é que passou as férias, tudo bem? Tudo certinho. Fazer, irmão, mais ou menos o que a gente faz aqui, a gente fica ganhando e não faz nada. Foi, foi legal. Tô notando uma coisa diferente em você, hein? O quê? Ah, já sei. Cortou o cabelo, né? Quis deixar assim mais igual do Léo, sabe? Ah, obrigado, Léo Lins. Obrigado por fazer transplante capilar durante as férias. Nos muniu com um ano de piada fácil, não é verdade? Olha, tem coisa diferente no cenário também. Agora tem madeira no cenário do Agora é Tarde. E tem cupim também, cupim também tem. Tem imagem do cenário antigo aí pra gente lembrar como era? Olha como era antes. Aí eu entrevistando, aí era... Acho que tá um pouquinho melhor agora. Eu gostei, acho que tá mais bonitinho. A nossa estreia, como todo mundo sabe, está sendo esperada do Iapoque ao Chuí. O Brasil todo, eu tô sentindo aqui, é uma vibração só. Tô sentindo, Marcelo. Murilo Couto, Murilo Couto. Essa vibração aí, eu tô achando que é outra coisa, tudo bem. Murilo Couto está agora no link ao vivo em um dos muitos lares do Brasil que estão curtindo ao vivo a nossa estreia. Não é isso, Murilo? Olha, exatamente, Danilo. Eu já tô aqui na casa de uma típica família brasileira pra conferir o que eles estão achando, o que eles estão esperando da temporada 2013 do Agora é Tarde. Na verdade, as novidades que estão vindo por aí, os quadros novos, tudo que acontece... Sai daqui, meu! Sai daqui, rapaz! Ei, ei, fecha a porta aí, cara! Que isso? Vai daí, Danilo. Voltamos a qualquer momento com mais um link ao vivo do Murilo Couto cobrindo a estreia do Agora é Tarde em todo o país. Agora, mudando de assunto, nessas férias, eu fui pra... Obrigado por lembrar. Nessas férias, eu fui pra Austrália. O pessoal me pergunta por que Austrália, Danilo? Porque é o que estava disponível no Groupon. Eu ficava andando pelas ruas lá da Austrália, eu via as pessoas tranquilas, sabe? Sem medo nenhum de serem assaltadas. Aí eu pensei, pô, dá pra ganhar um dinheiro aqui, hein? Agora, o que eu mais fiquei feliz de ver na Austrália são os brasileiros que moram lá. Porque todo mundo tem uma imagem muito estereotipada da gente no exterior, não é? E esses brasileiros lá na Austrália, que eu conheci, estão provando o contrário pro mundo. Eu até tirei foto com algum deles aí, ó. Tá vendo? Não tem nada. São os que eu encontrei lá. Enquanto estávamos de férias, pra variar no Brasil, rolou um monte de patifaria. Enquanto a gente estava de férias, Marcelo Menso Genuíno assumiu como deputado, Renan Calheiros assumiu como presidente do Senado, e parece que estão esperando só o goleiro Bruno ser condenado pra nomear ele ministro dos esportes. Enquanto a gente estava de férias, o Papa largou o emprego, porque não tinha mais força pra trabalhar. Olha, eu acho que está na hora do Vaticano escolher alguém com menos de 120 anos. É verdade. Que tal dar uma chance pra molecada de 70, 80 anos aí? Outra coisa que aconteceu nas nossas férias, vocês viram que a Jennifer Lawrence, no Oscar, levou um tombo quando foi receber o prêmio? Sorte dela é que eu estava lá pra ajudar. Olha aí, então... Bem na hora eu apareci. Aplausos 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 Aplausos